Oi pessoal, vou apresentar para vocês a luneta LIPS 3x9x40 Full Size Tactical Optics Ela é... tem um protetor para sol aqui né, sombra Ela não acompanha um monte viu, quem quiser comprar ela tem que comprar um monte separado Tem que ser um monte de perfil alto Ok, começa com ampliação de 3 e vai até 9 Vem os protetores, ajuste verde e vermelho, intensidade até o 5 Ó Então, essa é uma luneta 3x9x40 É anti-queda, anti-nevoeiro, anti-gelo e um monte de anti Se você for ficar lendo ela tem anti para caramba Muito boa essa luneta, ela é feita na China, porém ela é feita sob concessão Ou seja, a LIPS é americana tá Então tá aqui a luneta LIPS 3x9x40 Até a próxima pessoal, muito obrigado E aí E aí